Hoje eu tô trazendo dois aplicativos simples pra você fazer uma renda extra, ok? E tem aplicativo pra você sacar no Pix bem rapidinho. Então presta muita atenção nesse vídeo, fica comigo até o final pra você conhecer os dois aplicativos. Lá no finalzinho, se você gostar de algum dos dois, você faz o download, tá bom? E a gente já vai aqui pra tela do meu celular, sem muita enrolação. O primeiro aplicativo de hoje é esse daqui. Quando você fizer o download, você já vai ganhar uma certa pontuação aqui, tá? Se eu não me engano, você ganha mil pontos, eu acho, ok? E aí você já vai ganhar um saldozinho aqui também dentro do aplicativo. Uma coisa importante aqui, pessoal, vocês estão vendo? A galera tá sacando aqui, ó. A pessoa sacou R$4,00, o outro sacou R$3,00 aqui, ó. O horário, tá vendo? 1.001, agora são R$3,40 o horário que eu tô gravando esse vídeo, tá? E esse aplicativo aqui é muito simples de fazer renda extra com ele, vocês vão ver, tá bom? E ó, antes de começar a mostrar os aplicativos, fortalece no likezão se você é inscrito, fiel do canal. Por favor, aperta o dedo no like aí, custa nada pra vocês aí, graça, tá? E se você é novo, se você é novo no canal, sejam muito bem-vindos. Clica aqui embaixo no botãozinho pra poder se inscrever e ativa o sininho aí do lado direito com todas as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal com diferentes sites, aplicativos e plataformas pra você ganhar dinheiro, tá? E ó, e além de ensinar a ganhar dinheiro aqui no canal, eu falo também sobre alguns golpes que rolam na internet aí pra você ficar ligado, pra você ficar ligada e não perder dinheiro. Então, ó, assiste esse vídeo aqui, foi o último golpe que eu revelei aqui no canal. Tenho certeza que se você ainda não caiu nesse golpe, provavelmente você pode cair, então já vai se precavendo aí. É só assistir o videozinho que tá aqui no card, beleza? Seguinte, pessoal, vamos lá. O aplicativo é esse daqui, tá? Bem simples de fazer grana com ele, como eu disse. E aqui é o seguinte, você vai baixar o aplicativo e não precisa criar conta. Você já entra no aplicativo nessa tela aqui. Na verdade, é uma tela anterior a essa que você coleta a pontuação, beleza? E aqui, o que a gente tem que fazer? Baixar o aplicativo, se cadastrar em aplicativos pra poder tá ganhando pontuações. Por exemplo, esse daqui, ó, cadastre-se, você vai ganhar aqui 100 mil pontos. Então, aqui você tem que registrar a nova conta, né? E aí ele fala aqui, ó, as tarefas concluídas. Deixa eu abrir um outro aqui, ó, por exemplo, esse daqui, ó. Instalar e obtenha, né, e use o Hagel. Você clica aqui e aí você vai instalar o aplicativo e vai ganhar 6.400 pontos. Se você abrir o aplicativo e criar uma conta, você ganha mais 9.600 pontos. Se você usar o aplicativo por 3 minutos no próximo dia, você vai ganhar mais 16.000 pontos. Então, é muito simples de pontuar. Ah, acabei de fazer as tarefas, o que que eu faço? Continuo com o aplicativo aqui e já ganhei todos os pontos? Não, pode desinstalar pra não ficar ocupando a memória aí do seu celular. Então, ele tem vários aplicativos aqui pra gente fazer o download, ó. Deixa eu fechar aqui, ó. Tem vários aplicativos, tá? Vocês podem tá baixando todos esses aqui. Tem os mais populares, né, que a galera tá mais baixando. Tem os novas ofertas aqui. E o preço alto é os que mais estão pagando no momento. Então, você verifica aqui, né, qual categoria você tá acessando, beleza? Então, basicamente é isso, turma. Ele tem também aqui o sistema de Indique Ganho, né? Se você quiser convidar os seus amigos aí, você pode, ó. Aqui você clica aqui e manda o link pra galerinha. E aqui ele tá falando, ó, convide o amigo e ganha até 20 reais, ó. 40 centavos, né, que você ganha do amigo completando a tarefa. E mais 20%, né, do amigo ganhando presente. Então, dá pra convidar aí e fazer uma graninha também. Ou se você quiser copiar o link aqui, pode, tá? Aqui ele tem atividade, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem check-in diário, ó. Só você clicar aqui em ir pra você coletar os pontos. Na verdade, aqui em cima, ó, check-in. Ó, ganhei 2 mil pontos. Check-in por 7 dias, você vai ganhar 38 centavos aí, ó. Já somou aqui pra gente na pontuação, beleza? Temos aqui também, ó, complete 3 tarefas, convide um amigo. E aí você vem e coleta as pontuações aqui. Aqui, ó, você pode estar cumprindo as tarefas e coletando por aqui também, ó. No botãozinho ir. E aqui ele tem alguns jogos, né, outras recompensas aí. Pra você poder tá utilizando aqui e pontuando no aplicativo. Aqui a gente tem prêmio, tá, ó, nas ofertas populares. Que são outros aplicativos pra você fazer o download e pontuar também, ó. Então, tem muito aplicativo pra pontuar aqui, pessoal, ó. Então, eu aconselho fortemente que vocês dediquem um pouquinho de tempo aqui, né, e baixem os aplicativos, cumpram as missões pra poder tá ganhando dinheiro aqui dentro do aplicativo, tá? E pra sacar, a gente vai vir aqui, ó, no botão retirar aqui em cima, beleza? Saque mínimo aqui, pessoal, de 3 reais. Porém, esse valor aqui, ele só fica disponível nas primeiras 24 horas que vocês fizeram download do aplicativo. Então, se você for baixar, né, você tem que fazer esses 3 reais aqui nas primeiras 24 horas. Ah, não consegui sacar os 3 reais. Aí, você vai vir aqui, ó, pra essa parte, ó, hot. O saque mínimo vai ser de 4 reais. Depois, 5 reais, ó, que é limitado, né, ó, retirada só uma vez. Depois, 8 reais, 11 reais. Dá pra sacar até 32 reais, beleza? Porém, tem que cumprir as tarefas aqui, ó. O aplicativo tem algumas regras, tá vendo? Preencha as informações de retirada, né, provavelmente a gente vai tá sacando no Pix aqui, nesse aplicativo, 3 oportunidades de retirada por dia, a revisão será concluída em até 2 dias úteis. Ou seja, o pagamento é feito em até 2 dias úteis. Caso seja contestado alguma normalidade na conta, o saque será proibido, beleza? Então, esse é o aplicativo, muito simples, né, de fazer uma rendinha com ele. Quem gosta desse estilo de aplicativo aqui, consegue fazer uma grana bacana, né? Porque é só baixar o aplicativo, cumprir a tarefa, depois você pode desinstalar do seu celular. E agora vamos pro aplicativo 2, que dá pra sacar no Pix. Saque mínimo é bem baixinho, então dá pra todo mundo sacar hoje ainda. Então, eu já tô abrindo aqui o aplicativo, pessoal. Só que antes de mostrar esse aplicativo 2, quero mostrar pra vocês essa quantidade de ganho aqui que eu venho tendo em alguns jogos, apenas usando o meu celular. E eu tô fazendo mais de mil reais por dia com esses jogos, galera. Só jogando. Se vocês quiserem saber como é que eu faço, qual o segredo eu utilizo, qual a estratégia eu utilizo pra ganhar mais de mil reais nesses jogos, vocês vão fazer o seguinte. Aqui no comentário fixado desse vídeo tem um link. E aí vocês vão clicar no link. É o primeiro link do comentário fixado. Vocês vão me chamar no WhatsApp e lá no WhatsApp eu explico pra vocês qual a estratégia secreta, qual o meu segredo pra ganhar mais de mil reais por dia com esses jogos, tá? É só clicar e me chamar que a gente troca uma ideia lá. E ó, me segue no Instagram também, acompanha meus stories. Tá rolando sorteio de cem reais no Pix lá em uma publicação. É só você ir lá no Instagram e participar, beleza? Então vamos lá, turma. Aqui nesse aplicativo 2, a gente tem que criar uma conta. Então a gente vai preencher o nome, e-mail, senha, repete a senha e depois clica aqui em cadastrar. Pronto. Já criei minha conta, já tô entrando aqui no aplicativo. E aí, pessoal, esse aplicativozinho aqui tá muito simples. Olha o nome dele, é o Ganhar Pixinho. Achei bem fofinho o nome. Ó, aqui a gente tem o check-in diário, né, ó. Tem aqui o check-in de 10 segundos, né, que é um anúncio de 10 segundos. E um anúncio de 30 segundos que a gente assiste. Então, ó, primeiro aqui, o check-in, né, a gente vai clicar aqui nele. Então ganhamos aqui 50 pontos. Temos aqui o anúncio de 10 segundos. Vamos ver aqui, a gente ganhou 5 pontos. E temos o anúncio de 30 segundos. E aqui a gente ganhou 15 pontos, eu acho, né. Sou meio ruim de matemática, mas acho que foi isso mesmo. Então, esses dois aqui, ó, vocês podem estar assistindo aí o dia todo, né. Pelo que eu entendi aqui, é ilimitado, tá. A gente tem aqui abaixo a roleta, que você pode estar girando também, ó. Pontuação mínima 1, pontuação máxima de 28. É só clicar aqui pra girar, ó. O aplicativo exibe o anúncio e aí a roleta volta e gira sozinha, ó. Ganhamos 1 ponto. Maravilha, menor pontuação. A gente tem aqui também o jogo de matemática. Você pode estar resolvendo contas de matemática aqui. Tudo indica, pessoal, que a roleta, esse daqui de matemática, usar anúncio lá em cima, tudo indica que são ilimitados. Porque não fala nada aqui, ó. Não tem nada falando se tem quantidade de área. Então, acredito que seja ilimitado. Ah, Diego, eu não sou bom de matemática. Usa calculadora até porque não tem tempo, tá. Então, você vem cá, digita a resposta, envia e ganha a pontuação. E aqui o código de indicação, né, ó. Quem quiser colocar o código do canal, é esse daí que tá aparecendo, ó. Compartilha a nossa plataforma e ganha 50 pontos. Digite um código e ganha 50 pontos. Então, se você quiser ganhar 50 pontos logo no cadastro, é só colocar o código aí do canal e confirmar aqui. Fechou? Temos aqui código promocional também, turma. E esse código aqui, ele é liberado pelo próprio aplicativo, tá. Use um código promocional válido e ganha pontos totalmente gratuito. Onde que pega esses códigos, Diego? Vou mostrar pra vocês, ó. Só clicar aqui, tá vendo, ó. Você vai entrar no grupo deles do Telegram e vai pegar o seu código aí quando eles disponibilizarem, beleza? Simples assim. E voltando aqui, a gente tem a opção de parceiros, né, ó. Que são alguns parceiros do aplicativo, ó. Porém, não tem nada disponível aqui pra gente. E pra sacar, a gente vai clicar aqui, ó, nesses três risquinhos. Depois, vamos selecionar aqui a opção carteira. Eles têm um atendimento aqui também, caso você precise de suporte. Clicou aqui em carteira. Saque mínimo do aplicativo, pessoal. Cinco centavos com mil pontos. É fácil enxergar nessa pontuação. Depois, você pode sacar dez centavos, quinze centavos, cinquenta centavos e até cinco reais todos os dias, tá, pessoal? É só bater a pontuação aqui, ó, necessária que você consegue sacar esses valores aqui do aplicativo, beleza? Ele vai mostrar aqui, né, ó, a pontuação, né, que você precisa, tá? Quando você tiver a pontuação aqui em cima, você vem cá e solicita o saque via Pix, tá? Então, se você gostou desse aplicativo ou do primeiro, os links pra baixarem os dois estão aqui no comentário fixado do vídeo. É só você procurar onde tá escrito. Baixa o app 1 e baixa o app 2, você clica no link azul, vai lá pro site. Lá dentro do meu site, você consegue baixar clicando neste botãozinho aqui, tá bom? Vou deixar o salve da galera que chega cedo no canal. Quem quiser ganhar salve tem que ser inscrito no canal e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar. E se você não gostou dos aplicativos, é só você assistir, ó, esses dois vídeos aqui que eu separei com muito carinho de outros sites, outros aplicativos, pra você ganhar uma renda extra todos os dias, tá? E comenta aqui abaixo, por favor, de qual dos dois aplicativos você mais gostou, do aplicativo 1 ou do aplicativo 2, pra eu poder saber, beleza? E agora eu vou ficando por aqui. Grande beijo, grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo desse canal lindo e maravilhoso. Fui! Fui! Fui!